tá aqui galera, mais uma traí olha a Maria, me deu um susto o que é? o menino, olha ali olha o tamanho o galera o que é? salve, salve galera e turma o pessoal pediu muito aí no canal e estamos aqui com o que? uma pescadinha sensacional que eu amo muito, tipo um anzolzinhos de boia até que meus anzolzinhos de boia tá em ferro já, mas deu um grauzinho nele essa semana aí esquece aqui ó a mais utilizada, a piabinha a melhor de todas, só depois dela só o caçote, até moçã já utilizei mas as outras demais, fica em segundo e terceiro lugar, a primeira de todas é a piabinha lambarito, turma tá aqui ó, uma boa quantidade de trabalho pra conseguir ela vou escar os anzolzinhos aqui vou mostrar a vocês e tá aí galera, ó já esqueci todos, turma olha que maravilha 24 anzolzinhos, tudo escado vou armar agora só não vou mostrar armando senão o vídeo fica muito grande galera, já tá escuro não vou conseguir filmar direito, entendeu? mas vou armar tudinho aqui na lagoa amanhã de manhã faço o vídeo completo das ações tirando os anzolzinhos de boia com os peixinhos se Deus quiser vai dar muito peixe aqui então você vai carimbando aquele like que eu patrocino o canal não custa nada pra você mas pro canal é muito importante carimba o like se inscreve no canal, turma que aqui só tem coisa boa simbora galera tá aí ó, de manhãzinha senta aqui na Leninique é, pai ninhozinho bem complicado coloca aí nos comentários aqui da Leninique, ó um ninhozinho bem tumultuadinho galera sai de pato tá ali os anzolzinhos de boia olha olha eles aí aqui tem mais e vamos entrar nessa água geladinha, galera é refrescar uma aqui agora simbora, simbora tem aqui tem lá do outro lado também simbora vamos começar, galera os dois estão aqui juntinhos será que tem alguma coisa aqui? um aqui outro ó tá muito esticado não enrolou enrolou e não pegou tá ele eu vou pra dentro não penso na água fria daqui parentemente nada 20 ave maria não é uma traíra não olha o que é uuuh meninho olha pra ali olha o tamanho como é que esse fio da água tão tem eu feliz, rapaz que eu vi só apontar assim olha o tamanho da traíra aqui o que é ó olha pra aqui misericórdia opa aqui vai me dar um trabalhinho pra eu tirar aí galera ó primeira do dia é isso aqui ó vocês estão vendo jaburuzinho ô clabutu vou deixar aqui que depois eu vou te soltar ele parar de mar assim tá enganchado ó aqui enganchou esse daqui ó enganchou aqui ficou outro tempo pra pagar ó ó tá apertado aqui tem alguma coisa aqui viu ui galera ó ui galera ui ui que maravilha a primeira do dia tá aí ó trairinha top é a primeira do dia galera é vamos lá botou ele uma trairinha pega seu filho da gota arrega minhas coisas aí galera daqui foi pra ali pra baixo ó vamos ver aqui ó ó daqui ele foi pra lá tá ali ó pra você ver aqui desses garrantes ó vou mostrar o ninhozinho a vocês aqui logo achei bem interessante mostrei aqui ó aqui ó pequenininho de que ó coloca aí nos comentários aí ó ninhozinho bem interessantezinho ó e tem folhas novas sabe o que é esse ninho aí coloca aí nos comentários aí ó ó aqui tem uma tem uma mas vou mostrar pra vocês o que foi que ela fez aqui ó ó ó só um pedacinho ó ó olha o uia o uia o uia o azar de que ela fez galera ó a embolação que ela fez aqui ó vou tentar tirar aqui quebrando ó aqui ó coisinha rola aqui puxar ela ó tomara que ela não invente e cai fora ó ó tá ali embaixo ó quietinho ó ó já tá bem lerguinho pelo tanto que enrolou galera tá aí ó mais uma trairinha galera ó eita essa é bruta essa é bruta aí ó taíra top ó 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 Aqui está estranho Não botei ela aqui Já vi tudo aí agora Deixa eu achar aqui Estou vendo que a gira hipocalipiu Não foi pouca Olha onde ela está Só para vocês verem a situação Estou com água Estou com água Quase no pescoço Essa Vitória Red Fica prendendo a gente Misericórdia Se for para mergulhar Estou lascando Só que ela já deu várias voltas Já vem para cá Olha que mãe Por onde eu estou Ada Maria O chato me deu um susto Eita gota Estou por aqui Que susto da bexiga isso me deu Eu hein Rapaz Esse bicho é notinha Demais Mais um para eu tirar Rapaz Que bicho chato Uma pantuninha dessa toda Que não o cara vai ver Cagado Olha 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 galera Olha Aqui no topo Se não for outro cagado Hoje bateu Está batendo recorde Essas coisas ruins Olha Vem por aqui É traíra Cadê Enrolou por aqui Engoliu galera Não deu tamanho não Mas engoliu Engoliu não foi pouco Mais uma trairinha Engoliu Também não é pequenininha Também não Mas não dá tamanho não Engoliu Engoliu para engolir Ai pro saco Engoliu até o castro Misericórdia Fiz que nem os cagados Ali vou gastar uma hora De relógio ainda Para saltar aqueles cagadores Só misericórdia Ai Vixiga Olha Olha Não está tombando Mas está enganchado Enrolou Um monte Aqui E quebrou Quebrou Eu vou mudar Esses castro de alumínio Quebrou Foi simboronzo Tá vendo Castrozinho de alumínio Tem vez que o peixe Vai lá Vem cá Vai lá Vem cá Vai lá Vem cá Compensa que não Tora Acho que é o último Oxe É bem redondo demais Eu hein Pegou nada não Observar direito Para ver se não ficou nenhum É Aparentemente Não ficou nenhum não Peguei todos Só o ouro Tá aí galera Consegui sortar o primeiro Ai Não pensa muito na vida não Isso Segue teu rumo Que pipoca Ai Mais um aí Cansou Ai Abusadinho Olha lá Ai Filho da gota Tá aí galera Finalzinho de vídeo Pescadinha divertida Mas não deu peixe Infelizmente não Deu peixe não Galera Deu fraquinho Fraquinha Lugazinho tá muito fraco Muito batido Vou procurar outros lugares Bom pra gente fazer Umas pescadinhas de anzol de boia Sensacional Tá aqui o resultado Olha Se os cagados Fosse peixe Pelo peso Dava um quilo e meio Cada um Eu já tava só nele Eu só tava com três quilos De peixe Infelizmente Aquela da língua Um anzol Deu pra soltar E as outras duas Tão no tamanhozinho legal Né turma Que aqui é da estreira Normal Mas Foi divertida Foi divertida a pescadinha Mais pra frente Vou em outros lugares Fazer outras pescadinhas Top de anzol de boia Que a galera gosta Muito É umas pescadinhas Muito divertidas Mas esses cagados Hoje Estressou Viu Mas foi todo solto Nenhum maltratado Tudo com sucesso Né turma Gostou Quer ver outras pescadas De anzol de boia Sensacional Pronto Eu vou deixar na descrição E um play Pronto Um play No finalzinho Você clica aqui Vai direto Pra essas pescadas Que deu muito Mas muito peixe No anzolzinho Poucos anzolzinhos de boia Rendendo muito peixe Viu galera Gostou caramba Aquele like aí Que é o patrocínio do canal Se inscreve nesse Cunizinho Que vai aparecer aqui Fique com Deus E até a próxima Valeu turma E até a próxima